Nós não tínhamos aqui Justiça do Trabalho. Em 83, criaram a primeira Junta do Trabalho. Nós fomos a São Paulo e o Presidente do Tribunal, que era da segunda região, disse o seguinte, eu posso estar lá, mas eu não quero ter despesa nenhuma. Eu só dou o juiz e o diretor de secretaria. Aí nós fomos lá, em São Paulo, com o Presidente do Sindicato dos Empregados e Patronal. E construímos, arrumamos uma sala na Rua Almirante Barroso, na Bahia-Bambaí. O que fizemos? Eu e os outros advogados da época, o Dr. Moacir Scano, o Dr. Félix Baraniuk e os sindicatos, nós montamos a Junta do Trabalho. Compramos mesa, compramos bandeira, tudo funcionava, arrumamos também. Nosso processo, que nós julgávamos na primeira instância, se houvesse recurso, ele ia para Brasília, para a décima região na época. E lá demorava dois, três anos para esse processo ser julgado. Se tivesse mais outro recurso, que era para o QST, aí demorava mais uns três, quatro anos. Então chegaria quase dez anos para julgar um processo. Com a criação do nosso Tribunal, foi a Constituição, cada estado tinha terceiro Tribunal. E o nosso Tribunal veio e deu tudo. Mudou bastante, porque os conflitos entre empregado e empregador resolviam rapidamente, como resolve até hoje. Veio um período difícil, que queriam incorporar um Tribunal pequeno com mais o outro, para fazer um Tribunal só. Fui candidato a presidente da Associação de Advogados Trabalhistas e fui eleito e tomei posse no dia 23 de março de 1999, bem no auge dessa crise que nós estávamos passando. Aí, no meu discurso de posse, eu já falei que nós iríamos mobilizar todos os advogados trabalhistas do Estado de Mato Grosso do Sul para incorporar nessa luta nossa para a manutenção do nosso Tribunal. Veio os juízes, os servidores da Justiça do Trabalho. Nós fizemos, assim, uma união. O nosso Tribunal hoje, graças a Deus, está sólido, com muita alegria. Esse ano faz 30 anos, né? A gente fica muito feliz por esse serviço que está prestando à sociedade, né? Sinto orgulho de nós ter uma justiça tão ágil, uma justiça tão rápida para resolver, né? Então, nós estamos ótimos. Continuaremos isso aí com mais de 100 anos ou mais, né? E eu tenho, assim, muita honra e agradeço muito ao Tribunal, aos juízes aqui. Devo toda a minha vida à Justiça do Trabalho. E aí E aí E aí E aí